Jornal da Manhã. Grupo Rasta Brasil e um domingo na Jamaica apresentam Resistência Routes Teresina. Com a banda Raiz Tribal, a potência Routes de São Luís ao vivo. Raiz Tribal, a potência Routes de São Luís. Domingo três de dezembro a partir das dezoito horas na Mansão Music, antigo Cassino Hall. Participação especial de Flama Ed Salazar e DJ quinze com o projeto do B1. Vai ser imperdível. E ainda sequência do vinil com a DJ Nanda Black, The Power System do Brasil e Valmir Killer. E no digital tem a sequência do B-Bar com Allan Kardec e um domingo na Jamaica com Adriano Routes e Josué DJ. Adquira já o seu ingresso antecipado mais barato nos postos de vendas. Do B-Bar no Disseu, Josué no Satélite, Bar do Riba e Adriano na Pissarreira 1. Essa você não pode perder. Patrocínio. mundo отсumbles. mundo mundo tractor acontece por ela continua migrants 忙